Amanhã estamos chegando em Rapa, já são 11 horas da manhã, amanhã de manhã a gente deve estar chegando lá, estamos a 115, 120 milhas de lá, estamos fazendo 8,5, 9, aqui direto, o vento pegou, está na cara, está batendo bastante. Né Lu, como é que está a nossa chegada aí? Falta pouco, está chegando. É, falta pouco aqui, mas a gente está lá em Rapa, o lugar parece ser meio feio, mas pelo menos pisar em terra um pouquinho, descansar para chegar em Rai Vavai, tomara que tenha um surto, falam.